e vamos lá vamos falar de iPhone 13 mini o 13 mini é bem legal né pessoal porque para quem tá querendo lembrando que o link dele tá aí na descrição tá bom para vocês podem acessar conferir vai ter link aí no chat também ele é muito bonito né ele já tem um visual mais moderno aí e é um apagueiro bem bonito né o 13 mini é bacana porque cara você joga no bolso fica compacto esse iPhone 13 mini aqui é muito sensacional uma pena que a Apple não deu continuidade dele né veio com plus aí talvez estão falando também que ela vai tirar o plus de linha né mas foi só um rumor o bacana desse 13 mini aqui pessoal aquele é 512 gigas de armazenamento né então é bastante coisa isso aqui é um modelo que compensa demais principalmente para quem faz muito vídeo e muita foto você tem um aparelho de 512 é muito bom né porque você consegue além de baixar muito aplicativo você consegue filmar bastante fotografar bastante e o 13 mini já faz filmagem 4k né então para quem filma muito né que aqueles arquivos pesados cara você ter bastante espaço de armazenamento faz uma diferença assim absurda sabe absurda tá a bateria dele melhorou o link dele tá aí na descrição tá bom pessoal só acessar para poder conferir a bateria dele melhorou o chip dele a 15 bionic a tela super retina xdr né então uma tela de altíssima qualidade ele tem um ceramic shield aí então dá um apoio mais resistente e também ele tem bastante qualidade para você poder fazer seus vídeos e suas fotos tendo uma imagem mais nítida né uma imagem mais bonita esse é um ponto extremamente importante né para quem já busca em um aparelho mais mais parrudo um aparelho mais completo tá o link dele tá aí na descrição só acessar para poder conferir vale bem a pena recurso cinema tá vendo para você poder fazer seus vídeos ó deixar o fundo levemente desfocado porém ter o rosto das pessoas ali em foco cara iPhone assim é sensacional principalmente para quem posta muito em Instagram no YouTube né quem posta muito nas redes sociais o iPhone acaba sendo um smartphone assim sensacional né pessoal o link dele tá aí na descrição tem nenhum que dizer já acessa já confere o iPhone é um aparelho muito parrudo e o bacana do 13 mini que tem várias cores né tem um vermelho ó cara vermelho é muito bonito né gosto muito do iPhone vermelho vermelho branco o preto o rosa e vermelho verde ó cara o branco tá em promoção hein sensacional tá o link dele tá aí na descrição já vai acessando já vai conferindo para vocês aí poder conferir é um aparelho que vale muito a pena lembrando também que iPhone modelo 3 aí já tem 5G tá bom para vocês podem acessar beleza o link tá aí na descrição link também vai estar no chat para vocês deixa o like se inscreve no canal vamos lá vamos próximo